Olá viajantes, eu sou a Thalia e sejam muito bem vindos ao meu canal, bem vindos a mais um vlog da nossa viagem aqui pelos santuários mexicanos com Cancún. Hoje estou começando um dia diferente, não estou começando lá no hotel, já saímos do hotel na verdade fazem duas horas, estamos viajando hoje para o estado de Tlaxala e depois vamos para o estado de Puebla, é perto da cidade do México, já viajamos mais ou menos uma hora, são duas horas até Tlaxala, mas eu queria começar aqui para mostrar uma coisa diferente para vocês, uma vista linda. Hoje a nossa saída foi muito rápida do hotel, então nem filmei o café porque nós tínhamos bem pouquinho tempo para tomar café, mas passando a vinheta eu já quero mostrar o que está aqui na minha frente, começar já o vídeo com essa imagem linda. Se você quer acompanhar o nosso vlog até o final, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like e deixa seu comentário. Se você quiser viajar comigo, se você quiser viajar para a Terra Santa, para o México, para a Europa, quiser fazer parte de algum dos nossos grupos, entre em contato no telefone que está aparecendo aí na sua tela. E vocês viram que hoje eu vim em estilo mexicana, olha só o meu look do dia, esse vestido eu comprei na minha última viagem aqui para o México e é claro que eu não podia deixar de usar hoje, nós vamos em um povoado nesse estado de Puebla, a gente é muito lindinho esse lugar e muito tradicional assim, então achei que hoje o look combinava, mas deixa eu mostrar para vocês o que tenho aqui na minha frente, Gostaram? Deixa eu perguntar para o pessoal, gostaram? Hoje foi muito lindo! Lindo? O que será que é lindo aqui que eu não mostrei ainda para eles? Vamos, deixa eu mostrar. Eles estão tudo tirando foto e olha o que temos lá, temos um vulcão, olha que lindo, o pessoal nunca tinha visto um vulcão, primeira vez estão vendo um vulcão, nós já vimos três pelo caminho e o vulcão está cheio de neve, estamos em agosto, calor, mas está cheio de neve, vocês precisam ver isso aqui gente, no dezembro, janeiro, que coisa mais linda, ali a montanha cheia de neve e o vulcão, olha tem um pouquinho de fumaça tudo, mas nada que está em erupção também né? Jorge, como que é o nome desse vulcão à esquerda? Na minha direita, esquerda de vocês, é Popocatépetl, aquele que tem a fumaça, né? O que significa? Que quer dizer montanha com fumaça em língua náhuatl, que é a língua dos aztecas, e o que da direita? Esse quer dizer mulher branca, o nome é Istasíhuatl, que quer dizer justamente isso, mulher branca, né? E parece que tem uma silhueta de uma mulher ali na montanha. Mulher deitada, né? Bem do lado direito, ali seria a cabeça, a parte mais alta deles seria como as mãos dela no peito, e bem do lado esquerdo os pés, né? Não se percebe bem, mas quando a gente se afasta, se afasta mais, dá para enxergar perfeitamente. Quantos vulcões tem no México? Uff, o México tem um monte de vulcões, aqui só temos três, né? Mas temos em todo o país, atravessando todo o país, dez eixos vulcânicos. Uau, muito, e nenhuma erupção, graças a Deus. Não, o mais ativo... É esse que sai a fumaça. Bem na direita seria a cabeça, a parte mais alta, exatamente, seria o braço no peito. Ah, sim, aqui dá para ver a mulher. Conseguem ver a mulher? Legal. Bem lindo. Dá para ver bem a mulher. Conseguem ver, gente, a mulher? No vídeo, a silhueta da mulher, no vulcão. Olha, padre, esse é o sanduíche que o Chaves come na série. Um sanduíche de presunto. Eu pedi para ela um salgadinho sem pimenta, gente. Mas todos têm, ó. Jalapeno, chile, 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 todos. Gente, ó, escrito fogo. Não é possível que esse povo sobrevive só de pimenta. Me dêem chance desse erro de dois anos, por ali. E estava por aqui um menino, desses seis, desses sete anos, que ela estava andando e, de repente, ele escutou uma voz. Foi lá onde ele escutou a voz e apareceu justamente São Miguel Arcângel, né? Dizendo, dizendo que ele, o próprio São Miguel Arcângel, ia mostrar um lugar que tinha uma poça, que tinha uma água que era bem boa para os remédios, né? E que dizesse para todo mundo onde que estava essa água, onde que estava esse poço. Ali, este menino chamado Diego Lázaro, escutou, mas não obedeceu. Porque ele achou que ninguém ia acreditar nele. Então o cara nem falou nada, né? Ali, dois dias depois, apareceu o próprio São Miguel Arcângel e para um tipo de castigo, para dar um tipo de castigo a este menino de uma doença, né? Que eles chamavam de uma maneira, não sabemos hoje que seria Salmonella, Salmonellosis. Então, ali o cara estava todo doente e estava todo mundo sabendo que o cara ia morrer e, de repente, um dia começou a entrar na casa, uma grande luz, todo mundo saiu por medo e, quando retornaram novamente na casa dele, Diego Lázaro estava bem. Ele estava melhorado, né? E ali ele disse que foi o próprio Arcângel que desceu, deu a água e disse para ele, diga para eles onde que está esta água que está acontecendo. Ali o cara obedeceu, falou para todo mundo, descobriram esta água e ali que é São Miguel do Milagre, dali o nome, né? Ainda tem o poço, está fechado, mas atrás do junto, do altar principal, tem ali uma pequena chave e a mesma coisa que ontem no Santuário da Quinta Aparição, né? Entre as barraquinhas que vocês vão ver, tem um monte de jarras ou garrafinhas, não sei, para comprar e levar esta água. Hoje é domingo, como falei, não sei se vamos ter missa ou não. E chegamos ao menor estado do México, Tlaxala. E aqui domingo, hoje, tem as feiras de rua. Ai, estou vendo aquelas coisinhas que eu amo para comer, obleias e várias coisinhas. Vendem de tudo, comida e artesanato. E vamos visitar aqui a capela de São Miguel do Milagre, que é São Miguel Arcanjo. Aconteceu um milagre aqui nesse local. Esse estado, como eu falei, ele é o menor aqui do México. E bem em clima de cidadezinha do interior, bem bonita, as feirinhas, as pessoas bem receptivas. Essas aqui são as obleias. Olha com carinha. Bem típico aqui as obleias. E olha no caminho, que bonito. As barraquinhas, hoje, domingo, as pessoas descansando. Cidade pequena, você já vê aqui, as pessoas não estão usando capacete. Lembra, assim, cidadinha bem do interior. Cidade pequena, aqui a igreja foi construída sobre o local que São Miguel Arcanjo fez um milagre sobre um menininho que estava doente, conforme o guia vai contar agora para o grupo. E agora, enquanto está terminando a missa, o grupo foi visitar aqui a capela aqui do lado da igreja e começou a encher. Cidadinha no interior, né? O pessoal começa a vir, assim, para as praças, para as feiras, começou a encher. E olha que linda, gente. Essa igrejinha, eu acho ela tão fofinha. O lugarzinho aqui é muito simples, muito pequeno, mas fica tão charmoso. A gente tem essa vista dos vulcões em volta, essa cor, o amarelo e o branco é a cor de São Miguel Arcanjo. Então, a igreja está lindíssima dentro. Depois eu vou mostrar para vocês. Está linda. O pessoal está... Quando eu terminar a missa, eu vou mostrar para vocês. Essas cidadezinhas pequenas, gente, para mim lembra muito as novelas, né? Mexicana, que eu amo acompanhar. Sou super fã de novelas e seriado mexicano. Agora acabou a missa, eu vou mostrar a igreja para vocês por dentro. Vocês veem que a cidade e a igreja toda está decorada de amarelo e branco. Por que são as cores de São Miguel Arcanjo? Não sei. Vou dar uma pesquisada. Talvez seja o mês dele, porque todinha a cidade está enfeitada assim. Eu vi essas flores lá fora, eu tive vontade de comprar, mas eu pensei, mas vai que é para levar para morto no cemitério, porque eu não sabia para o que era. Agora eu vi o pessoal usando na cabeça, vou comprar uma também. Vou procurar o significado também aqui antes, né? Mas um monte de pessoas estão com essas flores na cabeça e acho que já vai começar mais uma missa. Já. Gente, eu passaria o dia nessa cidade. Gente, eu passaria o dia nessa cidade. Só andando nessa cidade. Não comprou nada, né, seu Almir? Seu Almir já está com a sacola na mão. Olha aí. Eu passaria o dia aqui. É mesmo? Acho que a próxima vamos deixar um dia inteiro nessa cidade. Ok. Só para o povo comer. Ah, já estamos indo, gente. Vamos pegar nossa van agora para irmos para outro estado. É perto, 40 minutos daqui. Vamos para Puebla. Eu, por mim, passaria um dia inteirinho aqui, gente. Só comendo, comprando cacareco, que eu sei que eu não preciso e não vou usar. Mas é muito divertido, né? Aqui roupas bem típicas mesmo, né? Olha. Aquelas bem... Com as estampas aztecas. Coisas de barro também. É muito típico aqui na região. Ah, esse aqui eu gosto muito. Eu esqueci como chama no Brasil, essa fruta. Tem um nome no Brasil, mas eu não consigo lembrar. O figo. Inga, é verdade. Inga. Graças. Eu já comi, eu como muito na Colômbia. Não, conheço, só queria lembrar o nome. Figo, nozes. Ai, quanto? R$30. Linda, tá ótimo o preço. Nossa, bem lindo. Ana, vamos vir para passar um dia aqui na próxima? Só comprar barro para levar. Olha que lindo. Linda. 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 Chegamos agora à capital aqui e vamos visitar a igreja aqui que está no nosso roteiro, o santuário, e é lindíssima. E como sempre, as feiras aqui no caminho, né? O pessoal, o domingo, sempre as feirinhas. A cidade está um pouquinho movimentadinha hoje, né? Que o pessoal sai passear, comer fora. E o padre Jefferson vai se preparar agora para fazer a missa aqui para o grupo. Não te disse que essa igreja era linda? Vocês viram, o grupo ficou de boca aberta com a beleza da igreja. Porque aqui fora nós vemos ela toda branca, assim, com essa cor de tijolo, com branco. Parece assim, bem clean. Uma coisa bem básica, né? Por mais que tem muitas, muitas imagens na entrada. Mas quando entra, vê aquela... Era todo em estilo barroco, rococó. Assim, bem enfeitada, enfeitada a igreja, assim, né? Cheia de detalhe. Quando acabar a missa, que já está quase acabando, eu vou poder filmar lá dentro para vocês. Mas agora o padre Jefferson vai fazer a missa numa capela aqui ao lado da igreja. Para o nosso grupo aí, uma missa privativa. Enquanto o padre se prepara para a missa, vamos dar uma caminhada por aqui, pela feirinha. Quero ver se eu consigo encontrar algumas coisas interessantes que eu gosto por aqui. Tem água de jamaica ali, que é... Água de jamaica é tipo... Ai, como fala no Brasil... Ai, esqueci o nome. Tipo hibisco. Aqui eles fazendo tipo umas tortilhas. Mas... Ah, aqui tem a água de horchata. Suco de tamarindo. Olha, tipo uns pastéis, parecem umas flautas. Essas são recheadas. Aqui a palma inteira. Olha o nopal. A palma inteira. E aqui o pessoal já está almoçando aqui mesmo. Bastante torresmo. Aqui tem a carne... Acho que é o porco assado. Eles gostam muito da carne de porco aqui. Eu gosto desse chicharrão aqui, olha. Olha o tamanho. Morcila, não gosto. Acaba a missa, o povo vem tudo pra cá daí. Barriga de porco. Tudo feito na hora. E é exatamente essa situação aqui, onde o Pedro se coloca com aquele que é, que vai tornar-se a cabeça da igreja da Irlanda, no qual o turno do Pedro, o trono do barco, a ser a água em cima do turno, e eu preciso sair do barco, e é um encontro. Ou seja, o que é essa fala? Eu tenho que enfrentar os problemas da vida. Eu não posso ficar na barca a vida inteira, eu tenho que sair. E ao saber, eu comecei a maquejar assim, será que o que faz comigo? Será que o senhor nos curta? Será que o senhor vai me atender? Será que... Mas eu tenho que lembrar sempre, o senhor não é de sempre ao que eu encontro. Foi ele que foi ao encontro da barca. E, por fim, nós nos encontramos com Paulo, que, escrevendo aos romanos, vem lembrar uma coisa muito curiosa. Tudo foi dito aos judeus. Tudo. A graça, a revelação, a escolha, os profetas, as leis, tudo. Mas, infelizmente, eles não acreditaram no tudo, ainda que esse todo estivesse o tempo inteiro com eles. E o Cristo vem, e ainda assim, eles estão entre os Messias. Estou mentindo, mas em Cristo, digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. Terminou agora a missa do Padre Jefferson. Agora um tempo livre para o pessoal poder conhecer o santuário, tirar fotos e também aproveitar um pouquinho aqui dessa cidade que é um charme. Chegamos agora em Puebla, patrimônio histórico da humanidade. A Unesco, em 1988, declarou. E já vamos vir direto aqui para o nosso local de almoço, que vamos provar uma comida típica aqui da cidade, que se chama, é um lugar bem bonitinho, se chama Mole Poblano. Já vou explicar para vocês o que é essa comida, mas algumas informações sobre esse local. Aqui é um estado, um estado do México. Então, hoje já visitamos Tlaxcala. Agora, Puebla, outro estado. Estamos mais ou menos a duas horas e meia, três horas da cidade do México. Aqui é a maior cidade católica do México. O México, 75% da população é católica, mas aqui, todo mundo dessa cidade, desse lugar são católicos. Existem mais ou menos 250 igrejas, mas igrejas grandes mesmo, bonitas aqui na cidade. Vamos visitar alguns santuários e depois caminhar, visitar os óculos aqui da cidade e uma feira no final do dia. A comida vai ser um buffet livre e vai ter aqui o Mole Poblano, que eu falei para vocês. Olha, ela está comendo aqui o Mole. Esse aqui também é uma comida típica daqui, ele é um sanduíche e ele é bem típico aqui também. Está bonito os doces. Esse é o Mole Poblano, ele é o frango temperado com alho, cebola, tudo e depois eles jogam o chocolate por cima. E bastante pimenta. E agora vamos então, eu vou comer, eu já conheço o prato, mas o Padre Jefferson vai provar aqui também o frango com chocolate. Eu estou comendo só da pimenta. Vamos lá, Padre, então, vamos ver. O povo tem que ver o que o Padre acha, né? Vamos, vamos lá. Vai. Ah, mas uma colher cheia, né? É, a sua só a conta, né? A minha, aqui, ó. Que negócio bom. Muita pimenta. Mas é bom. Não, ruim não é, mas é muita pimenta. Mas a pimenta vem no final. A pimenta vem no final, porque o doce engana a pimenta. Menina, é divino esse negócio. É divino? Gostei. Não, é bom. O frango é bom que está sem a pele. Não, não, não. Graças. O frango, ótimo. Olha como você vê que está bem feito. Sim, sim. Depois que ele foi bem feito, que foi feito o molho. Mas a boca já está pegando fogo. Já queima, queima. O negócio queima. E rasgando aqui. Bom? Ótimo. E você aí comeria? Me diga. Começamos agora o nosso city tour caminhando aqui por Puebla. Aqui não fazemos com Havan, porque vocês podem ver uma cidadezinha pequena e tem várias ruelas e estamos passeando aqui pela praça. Vamos aprender um pouco mais da história, dos acontecimentos aqui de Puebla e conhecer um pouquinho mais da cultura local. Eles que sofreram esse momento, quando o governo começou a roubar tudo da igreja, é conhecido como as leis da reforma, etc. O que não se podia fazer antes, mudaram a constituição e agora podia ser feito. Então essas leis da reforma deram licença ao governo para roubar tudo. Então, esse é um exemplo, ficou a igreja em pé, mas o convento é absolutamente roubado. Aquela parte virou parte da universidade. A CIDADE NO BRASIL E hoje temos um pequeno problema, porque domingo, olha que bonitinho, porque hoje domingo tem a feira. A cara do guia, tão feliz com a feira, não é? Pois é, amo o pessoal, que o pessoal se atrapalha aqui. Ixi, já estava difícil antes, Jorge, agora ficou pior. Ficou mais difícil ainda, porque aí o pessoal se encaixa, se engancha, né? Aí fica difícil. E pra todo lado que a gente olha, é esse movimento, gente do céu. Padre, sabe voltar pra van sozinho? Pra van? Da onde a gente saiu? Sim. Se passar, volta tudo, consegue? Duvido. Vamos? Vamos. Finalmente achei os meus chapolins, olha só, gente. São gafanhotos fritos. São gafanhotos, graças, comprei um saquinho aqui e também tem o que lá, camarão? Quem vai provar agora o chapolim? Vem, Léo. Um só, Léo. Obrigada. Mãe, vai, Irani, Irani, oh, meu Deus, Irineu. Vai. Mais um, senti gosto de nada. Põe aí um cunhado. Olha, esse tá grande, esse parece uma barata. Vai lá, Maná. Tem gosto do quê? Consegui definir gosto dele. Olha lá os olhinhos dele. Não olha, não olha pra ele. Cadê, Ana? Deixa eu ver os olhos, né? Deixa eu ver. Ela vai guspir. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o monte, aqui, ó. Proteína pura. O quê, ó? Vira. Cadê a mão? Jogou por trás. Vai nascer. Vem nascer, vem. Não, é gostoso nascer. Vem aqui, porra, esse, hein? Olha, mais ou menos isso. Vai lá, Nilson. Põe um pedacinho do picô, e aí eu... Nossa, pro tamanho da mastigada. Muito bom. Vai nascer. Não, eu tô vendo ele, você não vai cuspir. Não, eu tô vendo aqui. Ale, Alexandra. Alexandra. Aqui, a sua vez. Vai, seu Almir. Vai? Não? Andréia. Andréia. Peraí. Ai, meu Deus. Não é? Tem um corte de casca de caminhão. Ele não tá morto. Peraí, calma. Vou registrar esse momento. Antes de comê-lo... Vai, registre. Agora come, vai. Vai, socorro. Vai, Jack, vai a pena. Vai, olha o sódio. Não vou olhar. Não vou olhar. Não vou olhar. Machica. Deu a cigarra. Machica. Machica, engole. Bom, né? Pela cara dela, né, não. Não é bom, né, pela cara dela. Só faltou... Nasce. Não, faltou. É depois dele. Ah, Alexandra. Ei, estão envergonhando o Nordeste. Não, tô nada. Aqui é árabe, aqui é alemão. Cadê o Nordeste? Ah, mas foi no Ceará? É no Bairro e tal. O Nordeste foi honrado, eu comi. Foi honrado. Foi honrado, eu comi. Foi bem gostoso. Não é mais... Olha, é complicado, gente, pra nós que estamos trabalhando, eu, o Guia, andar no meio dessa multidão com as pessoas. Enquanto eu tô fazendo um vídeo rapidinho, quando eu olho pra trás, cadê o povo? Já sumiu. Ainda que é um grupo pequeno, né? Mas as cidadezinhas aqui, esses povoados, são bem... bem movimentados, né? E não vimos nenhum grupo de brasileiro por aqui, de outras nacionalidades. A maioria são todos locais mesmo. Tenho quase certeza que aquilo não é uma estátua, que aquilo é uma pessoa. Olha que perfeito o trabalho. Sim, é uma pessoa, não é uma estátua. Que legal. Aqui atrás de mim está a Casa da Cultura, onde tem a primeira biblioteca pública da América Latina e vamos conseguir acessar lá. Aos domingos a entrada é livre e também hoje eles estão deixando filmar, o que vai ser bom tirar foto e fotografar e filmar. E agora chegamos à Catedral aqui de Puebla. Vamos fazer o tour. Aproveitar que não tem missa, agora vamos fazer o tour pelo interior. Que igreja mais linda, olha. Agora há pouco eu falei para vocês antes do almoço que aqui em Puebla tem mais de 250 igrejas, mas que não eram igrejinhas, era isso que eu estava me referindo. Olha isso, a gente pode passar o dia olhando cada detalhe e não acaba. É imenso, é grandioso. Os santuários aqui, as igrejas, essa aqui é a Catedral de Puebla. E olha que linda. Uma tortura, uma humilhação, um dia sim e o outro também, né? Aqui não, aqui foi bem mais relaxada, bem mais tranquila. Tivemos três atos de fé em 300 anos. O restante do tempo, os dominicanos eram práticos. Se você tinha dinheiro e cometia alguma coisa, algum delito religioso, se você tinha dinheiro, multa. Se você não tinha dinheiro, trabalha. Trabalha de graça para mim, né? Então com isso eles vão tendo dinheiro, vão se capitalizando. Além disso, emprestavam dinheiro. Já existia um banco aqui da Piqueta emprestava dinheiro, mas os juros dos dominicanos eram bem menores. Então todo mundo pedia para os dominicanos. E com isso eles iam juntando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Com esse dinheiro construíam templos, mosteiros, que agora se perdeu o mosteiro. Agora o templo era para Deus. Ali ia um pouco de dinheiro. O maior investimento deles era numa capelinha. Essa capelinha só era dos dominicanos. Chistuitas, agustinianos, franciscanos não tinham essa capela, que é da Nossa Senhora do Rosário, que é uma santa adorada pelos dominicanos. Segundo eles, Santo Domingo vai ter esta visão onde a Virgem Maria mostrou para ele como usar o Rosário, propriamente o Rosário. Então foi ele quem introduziu isso na religião católica e então por isso ela é bem adorada pelos dominicanos. Gente, ali ia o maior investimento. Dinheiro, ouro, arquitetos, engenheiros, tudo ia ali. E o resultado, vamos ver uma de várias capelas do Rosário que temos aqui no México, a mais visitada, mas não é a única. Tudo o que brilha ali é ouro. O maior quilatário. Quilates. Não sei quantos quilos foram usados de ouro, mas tudo é ouro. E ali eles usaram essa técnica de gesso, todo com gesso, a mão de ouro com indígena. É o barroco mais forte que nós temos. Se chama barroco churrigueresco, A catedral que visitamos antes é a principal aqui de Puebla, mas essa aqui, ela é a mais visitada. E tudo o que está lá na frente é ouro. Ouro mesmo. Maior quilates e ouro puríssimo. Tudo aqui em cima, é tudo ouro. Muito obrigado. Acha. 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 que em espanhol, que em espanhol, vende a ser o nosso lejo. É que tu vienes a trabalhar na capilla, mas já não podes trabalhar a linha recta. Então, o indígena, como que se vai frustrar e vai dizer, é que minhas pontas, minhas linhas, se dirigen ao sol, a luna, aos astros. E eu já não posso fazer linha. Na Nova Espanha. Agora, tu dios é eterno, já não é Xilopostli, já não é Quetzalcóatl. Aproveitar que o grupo está na igreja, e vou comer um Chapolin. Olha só, vou comer um grilo. Então, lembram do seriado do Chaves, Chapolin colorado? O Chapolin ele é um grilo. Chapolin colorado, um grilo vermelho. E olha ele inteirinho aqui. E é muito bom. Esse aqui, ele é in natura assim, só com frito e sal. E dá para comer também com limão e com pimenta, mas eu acho que perde muito o sabor. Então, eu prefiro sempre comer ele assim, in natura. Muito bom. Eu adoro. Muita proteína. E agora um tempinho livre aqui na rua dos doces, quem quiserem comprar doces. Uma coisa que eu acho, opinião minha, se você já veio para o México dar a sua opinião, eu acho que os doces aqui não são tão doces. A sobremesa deles não são tão doces, são pouco... é pouco açúcar, eu acho. Mas em compensação, azedo e picante, aí eles não brincam em serviço. Esse aqui é legal para levar de presente, é uma cestinha, e tem vários tipos de doce nela, tipo de barro assim, né? E aí vários modelinhos assim, de doce. Um de cada assim, pelo menos, para provar. Ah, tá bom? Graiu? Tchau! garante consumers. Tem uns prão de parakam e, viê todos essa baguinha. A gente não bloqueou aляção. É aqui também tá a con Lectura. A gente não escreveuPalif glimpse a 나�ecida, só uma conversa que aqui, com Ficado que fica Guild상. Então o nosso chefe algumas, мало de temas! A gente não dispbeu pela gridagem e nem uma balóção. Legenda por Sônia Ruberti